Oi, meu nome é Tegrego Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Heródoto Barbeiro. O que você faz? Sou jornalista e trabalho na rádio Nova Brasil. Quem é você? Eu sou uma das reencarnações da minha religião, que pressupõe que as pessoas morrem e nascem. E eu estou vivendo mais uma dessas fases da minha religião, que é o budismo. Agora, você é a pessoa mais importante do mundo? Não, a pessoa mais importante do mundo é o conjunto das pessoas, sem as quais a gente não consegue viver nem em paz, nem em harmonia. Então é bom a gente usar a prática do budismo que diz o seguinte, segura o ego. O ego me coloca no centro do mundo. E eu não sou, e ninguém está no centro do mundo. Somos um conjunto, e sem esse conjunto nós não viveremos em paz. Qual é a coisa mais importante de todas? A coisa mais importante de todas é a solidariedade e a compaixão. Compaixão não quer dizer ter dó. Compaixão quer dizer o seguinte, a gente entender que as nossas necessidades precisam ser atendidas, desde que elas não prejudiquem as outras pessoas. Enquanto a gente tiver voltado para os três venenos, apego, as coisas materiais, o ódio e a ignorância, que quer dizer não ver as coisas como elas são, eu acho que essas são as coisas mais importantes. A gente combater isso todos os dias, e é o que eu tento fazer todos os dias. Às vezes com sucesso e às vezes sem. Muito bom. Muito obrigado. Deixa eu dar um abraço no Heródoto. Valeu. Obrigado. Como que você faz para ter a mesma aparência desde que eu era criança? Tomando formal todo dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.